A paz é muito ruim, a vida aqui no Jato de São Águas é muito ruim. Confira as ações do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas vinculadas. As águas do Rio São Francisco chegaram ao Ceará. O presidente Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho participaram do acionamento da comporta no Eixo Norte. A obra do Estado brasileiro para trazer dignidade, saúde, qualidade de vida. Famílias de baixa renda em Petrolina, Pernambuco, receberam 496 novas moradias do governo federal. Ele está com a fechada na mão, é uma felicidade que não tem tamanho. O MDR repassou mais 68 milhões e 200 mil reais para o ramal do Agreste e a adutora do Agreste em Pernambuco. Na Paraíba foram mais 30 milhões e 700 mil reais para as obras da vertente litorânea. O Cinturão das Águas do Ceará recebeu investimento de mais 54 milhões e meio de reais. E no Rio Grande do Norte, o governo federal também destinou recursos para garantir a oferta de água à população do Estado. Essa é uma orientação do nosso presidente Bolsonaro, que nos recomenda prioridade absoluta em obras hídricas, em especial aqui no Nordeste. O ministro assinou a retomada de obras de 2.592 moradias em Fortaleza. Mais de 10 mil pessoas serão beneficiadas. O MDR destinou mais de 116 milhões de reais para a CBTU. Os recursos vão melhorar o sistema de transporte de Natal, Recife e João Pessoa. Esse é um investimento importante que leva em consideração a necessidade da população. Rogério Marinho vistoriou as obras de recuperação e alargamento da Praia de Ponta Negra em Natal. Um dos principais cartões postais da cidade recebeu recursos do MDR. Diariamente nós estamos retomando as obras, que elas são fruto dos impostos do conjunto dos brasileiros. Com a aprovação do novo marco legal do saneamento, a ANA e o MDR recebem novas competências que vão definir normas para a prestação dos serviços de saneamento básico no país. Para apoiar empresas de transporte público, o governo federal suspendeu o pagamento de financiamentos do Refrota. A expectativa é gerar um alívio no caixa de 51 milhões para as companhias. Cidades do Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo terão 11 milhões e meio de reais para obras de saneamento. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nas ações e programas do Ministério do Desenvolvimento Regional.